Vamos para mais um vídeo na estrada com o trader, mais uma informação importante para você que é day trader. Eu quero trazer aqui 5 conceitos, 5 informações importantes e cruciais, se você quiser ter sucesso como day trader. E fica ligado que a quinta vai te chocar. Eu sei, eu sei, muita gente me acompanha e diz, Eneias, você está recomendando o day trade? Eu não estou recomendando o day trade, o que eu estou falando aqui é, existem day trades, existem day traders lucrativos, são minoria, claro, como a gente viu ultimamente nos estudos. Então o day trading dá dinheiro, dá sim, eu nunca neguei isso. Eu só não recomendo por alguns fatores, ok. Mas se você é day trader, você precisa entender isso que eu vou falar nesse vídeo. Entender o que fazer e o que não fazer. Existem várias coisas para se falar, mas em 5 eu consigo resumir bem. Vamos lá, topado, aceita, fechado, aperta a minha mão e não tem como. Então dá o like, ok? Pronto, dá o like e vamos embora para esse vídeo. Partiu! Primeira coisa, número 1, que o day trader precisa entender, crer, aceitar e praticar. Porque é um problema muito sério dos day traders. O day trader, ele precisa ter um planejamento minucioso. E por que um planejamento minucioso? Porque quando o day trader abre o mercado, o que é que é comum ver hoje em dia? Talvez você se identifique se você é day trader. Seja no passado, se você já fez isso, ou se você está fazendo, você precisa abrir o alerta. Sabe o que é que o day trader faz? Ele entra no mercado, ele abre o computador, notebook ou até mesmo celular e começa a passar pelos ativos procurando uma oportunidade. Cara, ele entra no mercado achando que sabe o que vai procurar, quando na verdade ele não sabe o que ele está procurando. Ele abre, ele olha o euro dólar no suporte e diz, hum, está no suporte. Será que vai subir? Talvez eu vou comprar aqui. Aí ele vai e olha uma notícia. Será que tem notícia boa ou forte para o dólar hoje? Para o euro? Ou então deixa eu ver um par que é correlato. Será que esse suporte no semanal é forte? O que é que eu vou fazer aqui? Aí de repente o preço está lá, geralmente o day trader opera em períodos como M5, M15. E aí de repente aparece lá um rompimento de uma média. Aí ele olha, já sei, eu vou botar uma média aqui de 15 períodos. Aí bota uma média. O preço rompe e fecha. Agora eu compro. Comprou. Não vamos falar no resultado dessa operação. De repente está lá a operação. Botou o stop, botou o take e ele vai para outro par. Ele fica olhando. E ele chega lá no GBP, JPY. E ele encontra uma resistência. Aí ele diz, rapaz, essa resistência eu acho que vai empurrar para baixo. Ele abre, sei lá, ele joga o MACD. Olha, o MACD aqui as médias, a média mais rápida cruzou para a média de baixo. Ele joga um volume. De repente quando o preço começa a cair, o volume sobe, ele diz, é hora de vender. Ele vendeu. E ele vai fazendo isso. Em cada par, ele procura um indicador, um price action, olha uma notícia, uma situação econômica. Cara, ele está operando de forma plenamente aleatória. O day trader que faz isso, ele acha que tem uma estratégia. Ele não tem. Para você ter uma estratégia com você, eu acho que já sabe que ter estratégia no trading é essencial. Você tem que escrever a sua estratégia. Pegar um pedaço de papel mesmo e escrever. Ou se você quiser, e eu recomendo que seja mais profissional, você abrir um arquivo no Word. Ou qualquer editor de texto. Olha eu fazendo merchandising para a Microsoft. E a Microsoft não vai me dar like. Eu dependo do like de vocês. Então você abre um arquivo do Word e coloca lá o seu planejamento, linha por linha. Como fazer isso? Eu vou deixar o link na descrição. Eu tenho até modelo de planejamento para download. Onde eu já fiz o esboço, é só você trocar os critérios para os critérios que você quer acrescentar na sua estratégia. Pessoal, tem que ter um planejamento. Por quê? Quando você entrar no mercado todo dia, imagina que você entra todo dia, que você é day trade. Você tem que olhar o mercado e saber o que você está procurando. Não tem essa de, ah, eu vou olhar o MACD, pode ser que eu olhe o volume e de repente eu vejo uma notícia. Não. Quer usar MACD? Quer usar volume? Quer usar notícia? Bota no planejamento. Você escreve lá. Primeiro item. Olhar o MACD. Segundo item. Suporte e resistência. Terceiro item. Média. Diga qual é a média. Você não pode, ah, hoje eu vou botar uma de 15, amanhã uma de 30. De repente você assiste dois vídeos no YouTube e quer usar a de 200. Não é assim. Você tem que escolher o que você vai fazer no mercado. Você tem que ter um padrão de comportamento escolhido. Você sabe que o preço ao se mexer, seja você na lista de price action ou indicador, você tem que ter um padrão para escolher. Um padrão. Para compra e para venda. Esse padrão você define os critérios, põe no planejamento. E todo dia que você abrir o mercado você tem que olhar o seu trading plan até que ele fique massificado na sua mente. Então se você olhar lá, você tem um trading plan, tá. E de repente você olha outro par que está fazendo uma coisa fora do seu trading plan e você acredita muito que vai subir. Cara, está fora do teu trading plan. Pode subir horrores. Pode escalar o Everest, o Kendall. Se você abrir, você vai estar sendo indisciplinado. Só tem sucesso quem segue o planejamento nos mínimos detalhes. Combinado? Vamos combinar assim? Segundo item para você ser um bom day trader. Pessoal, o day trader, nenhum trader, principalmente o day trader, não pode ter ganância. A ganância é prejudicial. A ganância é querer ganhar muito. O day trader geralmente, ele quer operar todo dia porque ele acredita que operando todo dia ele vai ter mais oportunidades e assim ele vai conseguir ganhar mais dinheiro. Com isso ele acaba o quê? Alavancando. Não é alavancando, é que alavancagem é uma coisa fixa na conta. Ele acaba arriscando mais do que ele está confortável em perder. Então ele vê a oportunidade, mesmo que diante do seu planejamento, mesmo que ele seja disciplinado. Ele vê a oportunidade e ele usa um lote que faz com que o risco seja maior do que o que ele aceite perder. Então às vezes ele está lá querendo arriscar só 20 dólares e abre um lote. Não, eu vou abrir esse lote mais alto aqui que é para ver se eu ganho mais. Mas pior ainda se for com o pensamento de recuperar a perda. Então ele pode ter tido um stop no dia, ou dois stops, três no dia anterior e hoje ele vai, usa um lote maior. Ele está fazendo o martingueio sem saber ou sabendo que pior ainda, né? Gente, cuidado. Quem é day trader tem que definir o seu risco por operação. E para isso, eu volto para o item 1. Você tem que anotar no seu planejamento assim. Eu vou arriscar tanto por operação, tantos por cento, tantos dólares, tantos euros, tanto faz. Mas tem que estar definido. Então o item 2 já entra também no item 1, porque você tem que seguir o seu planejamento arrisca. Não só para procurar o seu sinal, mas também para seguir certinho o quanto você decidiu arriscar. Concorda? Concorda? Então deixa o like. Seguindo. E só para ficar claro, quem arrisca demais, muitas vezes está pensando no ganho. Sabe o que é que o day trader profissional faz? O day trader profissional, ele entra na operação sabendo quanto ele pode perder. Claro que ele vai saber, muito provavelmente, quanto ele pode ganhar. Mas a informação mais importante é, quanto eu posso perder nessa operação? Eu quero limitar a minha perda a tanto valor. E põe. Fechou. Esse é o trader profissional. Sabe como é o day trader burro? O day trader amador, o day trader que perde dinheiro, ele entra na operação e fala Caramba, olha, o preço pode chegar naquela resistência. Se chegar lá, eu vou ganhar 200 dólares. Se eu usar o lote, 0.10. Então, 0.10. Se chegar lá, eu ganho 200. Aí você pergunta, e se cair? Eu não sei, mas vai chegar lá. Não, se cair, é por ali mais ou menos, eu fecho ali no stop. Mas não vai cair não, vai subir. Ele pensa que vai subir e esqueceu a incerteza do mercado. Item 3, pessoal, de um bom day trader. Um bom day trader. Ele entra no mercado com o seu planejamento, com o seu gerenciamento de risco, e ele procura o seu padrão de comportamento de mercado. O padrão de comportamento de um bom day trader não acontece frequentemente. Sim, mesmo que você opere todos os dias, um bom padrão de comportamento de mercado não vai te dar muitos sinais todos os dias. Na verdade, não vai te dar nem sinal todo dia. Se tua estratégia está mostrando sinal todo dia, olha, tem muito provavelmente que tem algo errado. Beleza que alguém opera ali uma operação por dia e tal, até ali está dentro do limite, mas se tua estratégia está te mostrando duas, três operações por dia e faz isso todos os dias, porque nada de errado ter dois ou três sinais no dia. Nada de errado. Desde que isso não aconteça todo dia. Porque se você fizer isso, cara, no mês vai ser 60, 70, 80 operações, dependendo de quanto você opera. Então não dá. Isso é over trading. Pessoal, isso é over trading. Duas ou três operações por dia todos os dias? Dá não. Está errado. Acredite. Bons day traders não operam tanto assim. Tem day trader top que abre uma ou duas operações por semana. Ele é o trader sniper. É o day trader sniper. Ele está de olho naquela chance que ele sabe que tem maior assertividade. A estratégia dele está de olho no padrão de preço que tem maior assertividade. Vê que massa. Ele opera pouco. Já ouviu dizer que no forex, no trading, no geral, o menos é mais. Então menos operações, maior sucesso. Mais operações, menos sucesso. Na verdade, fracasso, insucesso. Então, opera pouco. Ah, Enes, e se a minha estratégia mostrar quatro, cinco sinais, eu vou ter que escolher? Não. Então a tua estratégia está errada. Tu tem que pegar a tua estratégia, colocar algum critério ali, criterioso, um critério criterioso, voltar para os testes e verificar a média de operações que ela dá. Ficar dentro da normalidade ali. Eu acredito, eu não gosto de definir números. Ah, é tanto. Mas eu entendo que se uma pessoa opera todos os dias e dá mais do que uma operação por dia, duas ou três, seria o quê? Ter uma média de 60 para cima e 70 operações. Cara, são muitas operações para você estar administrando. Vai por mim. A chance de dar é grande. Então tá. Esse é o terceiro item. Day traders profissionais, day traders que ganham dinheiro no mercado, operam pouco. Vamos para o quarto item, para o vídeo não ficar longo. Quarto item. O day trader precisa, ele precisa obrigatoriamente registrar operação por operação de forma manual. Ele não pode depender da plataforma para isso. O que é que o day trader comum, que perde dinheiro, o burro, o amador faz? Ele acredita que pode abrir duas, três, quatro, cinco operações por dia e a plataforma já está registrando. Final do mês eu só puxo o relatório lá e estou de boa. Não preciso fazer meu diário de traders. Precisa sim, moleque. Precisa sim, pequeno gafanhoto. Todo trader precisa do diário. Ainda mais o day trader. Porque ele abre mais operações do que uma pessoa que não opera de trade e se ele não anotar ele vai perder o controle do que dá certo e do que não dá certo. Mesmo e obrigatoriamente que ele já tenha feito os testes, operando na real após 100, 200, 300 operações, ele vai ter uma noção de quais são os melhores pares, quais são as condições de administração de trade que ele se deu melhor, quais foram os horários do dia em que ele abriu as ordens e se deu mal. E isso vai gerar estatística robusta para que ele tome decisões acertadas no mercado. Então abre a planilha do Excel. Ô Microsoft, ô Microsoft, eu estou falando aqui. Vê se tu escuta. Hey Microsoft, listen to me. I am merchandising you. Click on like button to me. Hit the like button. Você, clique no botão do like. Beleza, então. Registra no diário de trades, faz no Excel ou qualquer outro programa que tenha uma planilha ou até mesmo na mão. Mas eu recomendo muito o Excel porque ele tem o controle lá, tudo direitinho. Tem que ter o diário de trades. E o quinto? O quinto é o chocante. Eu não vou demorar muito nele, mas eu preciso que você entenda uma coisa. Importante para o day trader. Sim, para o day trader. O day trader é aquele que opera todos os dias. Ele todo dia ou nos dias que ele decidiu operar, ele abre uma ordem e fecha no mesmo dia. Esse é o conceito de day trader. Mesmo os scalpers são day traders, porque eles abrem e fecham a ordem no mesmo dia, por assim dizer. Cara, você já ouviu falar de opções binárias? Sabe uma coisa que opções binárias faz que é muito prejudicial? É que ela limita o tempo. Você já ouviu falar que opções binárias tem um minuto, cinco minutos, não sei. E ela limita o tempo da sua operação. Tipo, você entra, escolhe para cima ou para baixo e naquele tempo ela fecha. Olha, eu não estou dizendo que o day trader faz isso, mas ele faz algo muito parecido. Ele limita o tempo da sua ordem. Aqui eu não estou tratando de ações, índice e dólar que fecham o mercado. Eu estou falando de forex, onde você tem aí a semana inteira para deixar suas operações rolando tranquilamente. Então, se você abriu um sinal perfeitamente pela sua estratégia, se o mercado te mostrou esse padrão, deixa rolar. Deixa rolar. Não coloca limite de tempo no mercado. Poxa, você entrou lá nove, oito, dez da manhã. Ah, se até às cinco da tarde não me der o meu resultado, eu vou fechar. Você sabe se o mercado fez aquele padrão e só vai se resolver no outro dia? Você não sabe. Se você souber o futuro, então não era nem para você estar, né? É, jogar na loteria logo, ganhava logo tudo. Então, deixa a tua ordem rolar. Mesmo que você se denomine um day trader, você procura abrir e fechar no mesmo dia, se a tua operação, o mercado não se decidir naquela hora, deixa rolar. Faz feito a Frozen, a Elsa da Frozen. Let it go, let it go no trade. Não fica te prendendo a um período de tempo. Ah, eu tenho que fechar. O fim de semana, eu ainda não digo muita coisa não, porque realmente tem aqueles três dias que pode ter gap. Mas no dia, no dia de semana normal, deixa rolar. Só mais uma coisa para fechar nesse quinto item, é o seguinte, o day trade não se iluda. O day trade dá dinheiro, mas a porcentagem dos que ganha é ínfima. Quer ter sucesso? Siga esses passos. Você vai buscar a consistência. Mas detalhe, o day trade bem sucedido, aquele day trade que olha todo o mercado, passa horas ali e tal, ele vai ter uma rentabilidade no máximo equivalente a quem opera períodos maiores. Porque não adianta querer, ah, eu vou ser day trader e vou fazer 10% ao mês. O swing trader vai fazer 3, 5% ao mês. Não é assim. A rentabilidade de ambos se equivale, se ambos forem muito bons. Porque se ambos forem ruins, os dois não têm sucesso. Beleza, pessoal? E a questão é que o day trade, claro, vai ficar mais tempo, entende-se, né? Pode ser que não, se ele conseguir automatizar a sua estratégia, se ele conseguir olhar pouco o mercado, beleza. Mas a maioria quer ficar muito tempo na frente da tela. O que é outra coisa errada, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, porque nesse você vai ter que dar o like e se inscrever, tá? Senão não vai ter segundo vídeo. Tô brincando, vai ter sim. Valeu!